Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa primeira aula no Bluestar Eagle, pessoal! Aqui a gente vai fazer a nossa primeira aula oficial aqui agora, a gente fez um vídeo antes aqui e eu recomendo muito vocês assistirem antes de assistir esse vídeo aqui, beleza? A aula vai ser feita em três partes, né? A parte 1, que é a parte da compreensão, a parte 2, que é a parte da adaptação e a parte 3, que é a parte da conversação, né? Eu abolei uma ideia aqui que eu vou estar podendo treinar a conversação de vocês, beleza? Então, nessa aula aqui, que é a aula de compreensão, né? Eu vou estar mostrando aqui um texto para vocês vou estar treinando o listing de vocês um pouquinho, né? Como é que é construída as frases, né? E na adaptação eu vou estar ajudando vocês a formular novas frases com essas frases que vocês têm aprendido, né? Para vocês verem o quanto é maleável o inglês, como é bacana brincar assim com as palavras em inglês, né? Você vai aprendendo a se adaptar melhor, né? A conseguir se virar também no inglês, né? Isso aqui que é bacana! Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai tentar criar intimidade com esse texto onde eu vou estar mostrando para vocês o contexto aqui, né? De uma forma bem bacana, bem legal aqui, bem divertida e eu vou estar tentando ajudar vocês a assimilar o que está acontecendo aqui sem estar utilizando tanto o português, né? E com o tempo vocês poderem até estar pulando essa etapa aí do português, né? Como eu disse para vocês, não é necessário usar o português para aprender o inglês, né? Eu uso o português para facilitar um pouquinho, mas quando ele começar a ser uma dificuldade, daí a gente tenta tirar ele, tá? Então, assim que é o bacana para vocês não terem dificuldade na hora de falar, né? Vocês falarem de forma mais tranquila, né? Uma forma mais calma. Eu espero que o áudio aí não esteja muito ruim, né? Eu estou tentando fazer me virar aqui da forma que eu puder e de uma forma mais humilde, né? Porque eu não tenho ainda muito equipamento bacana ainda para gravação, mas com o tempo eu consigo melhores, né? Para estar ajudando vocês. Então, vamos lá para o textinho aqui, gurizada. Eu vou deixar umas duas vezes aqui para vocês estarem ouvindo e daí depois eu vou dar o contexto aqui para vocês, beleza? Vamos lá, então. Você pode me cobrar? O que está acontecendo? Estou lento de novo e não quero que meu pai conheça. Está muito lento. Por que? Ele me vê? Ele está estando bem atrás de você. Você pode me cobrar? O que está acontecendo? Estou lento de novo e não quero que meu pai conheça. Está muito lento. Por que? Ele me vê? Ele está estando bem atrás de você. Aê, gurizada! A gente viu aqui, né? Que o Joe... Eu quero que vocês imaginem aqui agora, tá? Tem o Joe e o Stan, tá? Uma situação ali. O Joe, ele está atrasado para o trabalho dele, né? Eu vou dar aqui o contexto. Primeiro eu vou traduzir aqui para vocês, para vocês verem o que eu estou falando. O Joe, ele fala... Você pode me acobertar, né? Você pode me cobrir? Você pode cobrir para mim aqui? E o Stan diz... O que está acontecendo? E o Joe diz, né? Eu estou atrasado de novo. E eu não quero que o meu chefe fique sabendo. Não quero que o meu chefe saiba, né? Estou atrasado. E o Stan diz para ele... É muito tarde. E o Joe diz... Por que ele me vê? Ele me viu, né? Ele me vê? E o Stan já responde, né? Ele está parado logo atrás de você. Então eu já consigo imaginar aqui a cara que o... Que o Joe ficou, né? Quando ele virou e viu o chefe dele lá atrás dele lá. Já pode imaginar aí. Então o que está acontecendo aqui, gurizada? O que está acontecendo? O que vocês imaginem, né? Aqui tem a frase, né? A primeira frase que a gente vai trabalhar. Can you cover for me? Né? Essa frase aqui é bem bacana, né? Que é... Você pode cobrir para mim? Pode me acobertar aqui para mim, né? Encobrir alguma coisa? Pode ser usado tudo para cobrir, né? Sabe aquele takeover, né? Takeover! Não sei se alguém já jogou um jogo de FPS, alguma coisa assim. Sabe o que eu estou falando, né? Quando algum soldado tem que pegar cover em algum lugar assim para não ser atingido ou coisa assim. Dá para tu se cobrir também, né? Covering yourself. Então, a palavra cover eu gosto bastante dela. Então aqui ele está usando num contexto de encobrir alguma coisa, né? Que ele está acontecendo aí, né? Ele pediu para o amigo dele, pelo jeito isso aí não é a primeira vez. Porque ele diz I'm late again. Eu estou atrasado de novo. Então aqui eu quero que vocês imaginem o Joe chegando, correndo no trabalho dele. E ele vai dizer, né? Você pode encobrir para mim, mas... Can you cover for me? E eu quero que vocês imaginem esse can you cover for me? Apenas pela palavra em si, né? Porque vocês têm que imaginar na cabecinha de vocês que o can you cover for me é realmente o can you cover for me. Se vocês sempre pensarem que o can you cover for me você pode me encobrir, vai acontecer aquilo, né? Da dificuldade na hora de falar, né? Porque você vai começar a traduzir na sua cabeça toda hora. E é por isso que essas histórias são bacanas. Porque quando eu comecei a fazer isso, né? A conseguir uma intimidade com os textos dessa forma, assimilando com histórias e essas coisas, eu conseguia falar muito mais fácil, né? Muito mais facilmente as coisas que eu queria falar, eu conseguia me expressar melhor. Então a gente tem que usar sempre a criatividade, né? Aqui, can you cover for me? E o Stan diz, what's going on? O que que tá acontecendo? O Stan não sabia, né? O amigo dele veio correndo lá, dizendo can you cover for me. Certeza que agora vocês já estão vendo um pouquinho can you cover for me com a própria palavra em si. E o Stan disse, what's going on? O que que tá acontecendo? Então o Joe aqui, ele fala, né? I'm late again. I don't want my boss to know. E aqui que é o bacana também, que o Joe tá falando I'm late again. Ele não tá falando I am late again. E isso aqui que é legal do pessoal também, das línguas nativas de inglês, né? Os Estados Unidos usam bastante isso também. Que é juntar as palavras, né? A gente também junta muitas palavras. Tem também aquela historinha lá, a piadinha do Malamem, né? Que o gurizinho lá, ele tinha medo do Malamem, porque quando a tia dele fazia a oração, ela dizia livrar-nos do Malamem. Então ela tá juntando o mal e a amém junto, né? Fica Malamem. E isso acontece com muitas outras palavras no português também. Isso sempre acontece. É a forma natural do pessoal falar, né? Muitas vezes a gente não fala tudo separado. Fica até estranho, fica parecendo até um robozinho se ficava falando desse jeito, né? Então, por isso que às vezes quando vocês estão vendo algum filme ou alguma coisa, vocês tentam entender, vocês sabem como são as palavras ditas de forma separada, mas se não treinar o listening de vocês, vocês não vão conseguir estar identificando essas palavras, né? Por assim dizer, né? Identificando elas ditas de forma junta, né? Se eu falasse I'm late again, eu não sei se vocês iam conseguir entender, né? Se você não treinou o seu listening ainda, né? Mas com o tempo, né? Com as nossas aulas aqui, eu vou sempre estar explicando pra vocês, relembrando, né? Então eu quero que vocês tentem imaginar essas palavras juntadas, porque é uma forma mais gostosa de falar. É com menos pausa, é menos pausado. Se eu falar I'm late again, viu quantas pausas eu tive que fazer aqui? E se eu falar I'm late again, vai mais lisa a frase, entendeu? É bem mais legal. Então, aqui ele diz I'm late again. Eu estou atrasado de novo, né? I'm late again. And I don't want my boss to know. I don't want my boss to know. Aqui, então, ele fala que ele não quer que o chefe dele fique sabendo, né? I don't want my boss to know. Notem aqui também que ele fala I don't want. I don't want. Parece até com a palavra I don't, né? I don't want my boss to know. Ele é bem difícil até de falar I don't want rapidinho assim, entendeu? Então, quero que vocês já imaginem. Tentem falar dessa forma, sabe? Que é uma forma mais fácil de vocês falarem, né? Menos difícil de ser falada. E é mais tranquilo até para o nativo entender vocês, né? I don't want my boss to know. É bem parecido com falando iron mesmo, né? A palavra do ferro em inglês. Então, I don't want my boss to know. Aqui está uma coisa muito legal do inglês também, que acontece com muitas outras línguas. É como ele é construído, né? Aqui, se a gente fosse traduzir para o literal, muita gente se preocupa. Meu Deus, eu não consigo entender por que é construído assim. Porque se for traduzir para o literal, seria eu não quero meu chefe para saber. E isso, para eles, é natural. Eles leem dessa forma, né? Porque eles não leem a tradução em português. Eles leem iron one my boss to know. E se colocassem numa estrutura do português, essa frase, ia ficar estranho para eles. Ia ficar bem estranho. Assim como fica estranho para nós quando a gente traduz para o literal do português. Porque a gente está tentando colocar daí uma estrutura gramatical de uma língua que não foi criada baseada na nossa, né? Então, vai ter essa estranheza. Por isso que é bacana tu associar as palavras com o que as palavras significam mesmo. Entende? Isso que é muito legal. Essa nossa aula aqui vai ficar um pouquinho... Como é a primeira aula, né? Vai ficar um pouquinho grande, mas não te preocupa. Porque aqui eu tenho que explicar mais coisas para vocês, para nas próximas aulas daí vocês já têm esses gatilhozinhos na cabeça. Então, como eu estava falando aqui, né? I'm late again and I don't want my boss to know. Eu não quero que meu chefe fique sabendo, né? Então, tu pode tentar associar isso ele preocupado, né? O Joe preocupado. Ele não quer que o chefe dele... Viu como eu emergi tanto aqui que eu estava falando chefe... Trocando chefe por boss já, né? Que ele não queria que o chefe dele soubesse, né? Ele está todo cansado que ele veio correndo. Foi falar com o amigo dele. O amigo dele está apavorado aqui também. E eis que o amigo dele diz que é tarde demais. It's too late. It's too late. Aqui o too, ele pode ser usado como também, mas se tu usar ele no meio, ele aumenta, né? Tipo, it's too much, é demais. It's too late, é tarde demais. Late é tarde. Então, too late é tarde demais. Ou muito tarde também vai dar escolha de vocês ali na hora de... O contexto é esse, né? De você aumentar. O com o too, ele aumenta. Então, it's too late. E o Joe fica apavorado já, né? O Joe diz, why? Does he see me? Ele me vê? Why? Perguntando, né? Why? Por quê? O que aconteceu? Por quê? Why? Por quê? Does he see me? Imaginei o Joe agora preocupado, né? Por que é muito tarde? Why? Why it's too late? Anotou como eu posso usar também o why aqui em cima também? Why it's too late? Ele podia perguntar, ao invés de dizer só why, ele podia... Why it's too late? Does he see me? Isso aqui a gente vai ver mais na segunda parte, que é a parte de adaptação, beleza? Como você adapta o texto para outras frases e outras coisas. Vocês vão achar bem divertida aquela aula lá. Aula na segunda parte, é que eu fiz uma aulinha. Então, o Joe disse, né? E o Stan respondeu, he's standing right behind you. Ele está parado aí, logo atrás de você. O right, ele pode ser usado para a direita, né? Para uma coisa que é direita, mas também pode dizer logo, também logo atrás, sabe? Logo, o right now, agora mesmo, pode ser usado, é bastante de memorização, né? Ao longo de você vai criando intimidade com a língua, você vai ativando esses gatilhos, né? Na cabeça de vocês e vocês vão conseguindo notar nessas diferenças, né? É isso que a gente quer passar aqui, ó. O he's standing right behind you, quer dizer logo atrás de você, né? Ele está parado aí, logo atrás de você. Então, vocês podem imaginar o chefe dele, essa situação, o chefe dele atrás dele, né? E o Joe, preocupado, e o Stan, ele está vendo essa situação, né? O chefe dele podia estar ali já, há um, dois minutos já, né? E o Joe não notou. O Joe estava lá, cansado, preocupado, né? E não notou isso aí. Então, é isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Foi muito divertido estar ensinando aí para vocês. Eu espero que vocês continuem acompanhando, né? Se inscrevam no canal, deixem aquele like. Isso aqui, o aplicativo em si aqui que eu uso é o Oxford, né? Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês. Não é nem uma propaganda, né? Ele é um aplicativo bem bacana aqui para vocês estarem acompanhando a aula. A aula aqui que a gente fez é a 278. Vocês podem baixar ele aí de gratuito. E é o What's Going On. Bom, vocês podem estar ouvindo, né? Quiserem ouvir aqui pelo canal aqui também, né? Se esquecerem qual é o contexto do vídeo, né? Qual é o contexto do texto. Podem estar sempre checando aqui no canal quantas vezes quiserem. Ativem o sininho que é muito importante. O sininho é muito importante aqui porque vai vir aula nova, né? E vocês daí não vão estar perdendo. Sempre que virem aula nova vocês vão ser notificados. E quem tiver vontade de viajar para fora, né? Dos Estados Unidos, para ir para os Estados Unidos e trabalhar lá. Não sabe como tirar a vista, essas coisas. Eu vou deixar um link aqui também de um e-book bem bacana que o Galdério fez aqui. Ele é bem gente boa, cara. E ele traz bastante informação, tudo o que você precisa saber sobre visto, viagem. Então, eu vou deixar aí para vocês caso tiverem interesse, beleza? Um abraço e rigorizada. Até mais!